Pelas ruas da memória Não há nada que nos diga Se este sonho é uma história De outra história aparecida Vamos pelo anel de fogo Tão longe nos vai a vida Estamos a aprender depois A chegar ao fim de nós Tão longe nos vai a vida Nesta história aparecida Foi aparecida Foi aparecida Pelas veias deste mar As ondas da nossa mágoa Vão levar tempo a chegar Vamos aprender o amor Conhecer a sua dor Vamos dar a vida a vida Nesta história aparecida Foi aparecida Mal da nossa vida 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 Vida